Olá! Se a semana começa com o feriado do trabalhador na segunda-feira, a terça promete ser quente no plenário da Câmara com a perspectiva de votação do chamado PL de Combate às Fake News, cuja urgência foi aprovada em meio a debates acalorados. A proposta cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Após negociar ajustes no texto com líderes dos partidos, o relator deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, apresentou um novo parecer, recuando num dos pontos mais polêmicos da proposta, a criação de uma autarquia federal para fiscalizar a aplicação da lei, com poder de tirar do ar contas e conteúdos considerados criminosos. Quando da votação da urgência, Orlando Silva destacou que a proposta fortalece a liberdade de expressão e a democracia. A liberdade de expressão está fortalecida com a definição de um processo que o próprio usuário pode contestar quando se sentir prejudicado. É necessário mudar o regime de responsabilidade dessas plataformas e ter mais transparência para que a sociedade saiba como ela funciona. E tudo isso para fortalecer a democracia. A oposição, por outro lado, teme os reflexos negativos que a legislação possa vir a ter na economia, como alerta o deputado capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas. Quantos negócios no nosso país, quantos negócios não surgem por causa das redes sociais? E quando a gente tolir isso, quando a gente restringir esses impulsionamentos, abrindo o segredo, o algoritmo, o Brasil se torna um lugar hostil para as redes sociais. E aí, logo, poucos vão ter acesso. Você em casa, para acessar o Facebook, o Instagram, o TikTok, daqui a pouco vai ter que pagar para ter acesso às redes sociais. Para o deputado Bongás, do PT Gaúcho, o PL das fake news não prevê controle sobre o conteúdo, mas sobre empresas que disseminam discursos de ódio. Não é controle sobre conteúdo, deputados e deputadas. É controle sobre as empresas e sobre quem divulga o compartilhamento que estimula o ódio, o crime, a violência nesse país. Essa é a questão. O tema que é abordado como se fosse censura ou a confusão e liberdade de expressão, não pode virar liberdade de agressão, liberdade de violência, estímulo ao crime. Já o deputado Raimundo Santos, do PSD do Pará, aponta que a proposta transfere poder de polícia a particulares, na medida em que plataformas terão de classificar o potencial criminoso de perfis e postagens. O PL prevê, por exemplo, censura prévia no momento em que, de forma flagrantemente inconstitucional, confere o poder de polícia que é do Estado, competência constitucional do Estado, para particulares, porque determina que os provedores, uma vez notificados por usuários, vão examinar conteúdos que tenham a ver com o crime. Entre os tipos de conteúdo que as redes sociais terão de sinalizar ou retirar da internet estão a incitação a golpes de Estado, atos de terrorismo, suicídio, crime contra crianças e adolescentes, discriminação, preconceito e violência contra a mulher. As empresas poderão ser multadas caso descumpram decisão sobre retirada de conteúdo criminoso e responder judicialmente por danos decorrentes da veiculação de material impróprio na forma de publicidade. Sobre o clima de polarização, a certeza é de que a primeira semana de maio deve ser agitada aqui no Congresso.